0-0 Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 4, 5 1, 2, 1 1, 2, 3 2, 2, 1 2, 3 2, 1 2, 1 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?